A família de uma jovem morta um mês em Magé, na Baixada Fluminense, pede a prisão do ex-companheiro da vítima. Segundo os parentes, o homem seria o responsável por atear fogo na ex-mulher. Uma barbárie. A reportagem é de Kézia Oliveira. Há mais de um mês, a família de Joyce e Barcelos Teodoro luta por justiça. A jovem morreu no dia 3 de janeiro, depois de ficar 10 dias internada no Hospital Alberto Torres, em Niterói. A morte precoce aos 24 anos causou grande revolta. Joyce teve 65% do corpo queimado. Ela pode ter sido mais uma vítima de feminicídio no Estado. O principal suspeito do crime é Eric de Oliveira Gomes da Silva, de 29 anos, que teria ateado fogo na ex-companheira. O crime aconteceu após mais uma discussão do casal. A mãe da vítima ainda tenta entender o motivo da violência. Eu queria só que ele não fez nada. Por que ele sumiu? Por que ele não me ligou e falou assim, posso conversar com a senhora? Eu não fiz isso. Por que? Por que ele sumiu? Por que ele fez isso com a minha filha? Joyce e Eric estavam juntos há pouco mais de um ano. O irmão mais novo conta que a relação era complicada. Até que a gente sabe, ela não sofria agressão física, mas ela sofria agressões psicológicas constantes. Esse short é muito curto, isso não é roupa decente para se usar. Isso a gente tem certeza dessas agressões que ele fazia com ela. Joyce trabalhava como manicure. No dia do crime, ainda no salão, colegas notaram que ela e Eric discutiram por telefone. Ela chegou em casa decidida a terminar a relação e a briga continuou. Minutos depois, o companheiro teria ateado fogo na vítima. Tudo aconteceu na frente do filho caçula de apenas três anos. A versão apresentada por Eric não convenceu a família. Os parentes acreditam que ele teve um acesso de fúria. Ele alegou para mim que teria discutido uma relação... Ela estava brigando com uma ex dele e após essa causa que gerou a discussão, eles discutiram, ela mandou ele embora, mas assim, no meio da discussão, ela pegou as roupas dele e atiou fogo. Só que ela estava de baby doll na hora e o fogo teria sido atraído pela roupa. Eric já foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Depois da morte de Joyce, ele pediu demissão da empresa em que trabalhava como vigilante e não foi mais visto. O caso é tratado pela polícia como feminicídio e homicídio qualificado. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, em 2020, foram registrados 70 feminicídios no Estado. A manicure deixa dois filhos de outro relacionamento, um de 7 e outro de 3 anos de idade. Agora as crianças moram com a avó. A dificuldade para explicar a ausência da mãe é dolorosa. O filho mais novo dela vai fazer quatro aninhos agora, em maio. Como a mãe dele fazia xaxinha, tudo o que eles queriam. Aniversário, que eu sei que era de quê. Fazia, tudo isso. A gente não sabe se eu queria que ele aparecesse, eu quero a Justiça. Só isso que ele aparecesse, se eu for feito a Justiça. A gente não sabe se eu for feito a Justiça.